A arte feita na terra ou areia é uma forma muito subestimada que geralmente não recebe a apreciação que merece. Existem vários artistas talentosos em diferentes cantos do mundo, criando belas obras em areia que geralmente são esquecidas. Uma das principais razões para isso é que a arte de areia é efêmera e será apagada mais cedo ou mais tarde. No entanto, existem alguns trabalhos nesse campo que deixam uma marca indelével em sua mente. A arte de John Foreman se enquadra nessa categoria. Foreman é o criador de vários estilos de arte sobre areia ou terra. Sua arte mostra rochas moldadas em padrões rodopiantes, bem como círculos gigantes contendo uma variedade de tons de acuíris. Às vezes ele usa pedras ou troncos das praias ou desenha algo maciço na areia. Ele também não fica incomodado porque seu trabalho é apagado devido ao clima e às mudanças climáticas imediatas, pois acredita que sua arte faz parte do processo criativo com o qual ele deve aprender regularmente. Foreman mora em Pembrokeshire, país de Gales, que abriga uma costa generosa. Neste vídeo apresentamos algumas das melhores obras de arte com pedras de praia de John Foreman. São apenas pedras que ele encontrou na praia e as organizou em arranjos. Música 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 Música